O incêndio ocorreu na noite de sexta para sábado e destruiu um dos silos da empresa nos armazéns da comunidade do Passo da Pedra, em Pato Branco. O corpo de bombeiros foi acionado pela manhã para conter o sinistro. Sargento Moresco conta que o trabalho dos bombeiros foi isolar o local para preservar o secador ao lado, já que no foco do incêndio pouco poderia ser feito. A guarnição chegou no local, esse incêndio já havia tomado conta dos grãos desse secador, e a gente achou por bem não fazer o combate a esse incêndio. Porque devido ao material desse secador, então se você realiza o combate através de resfriamento com água, você pode ter um choque térmico e pode acabar condenando esse secador. Então, a partir disso, a gente optou por tentar fazer a retirada desse material de dentro do secador, desses grãos de dentro do secador. Fizemos uma abertura lateral, onde a gente conseguiu a retirada de 25 a 30 mil quilos de grãos. Porém, devido a esse incêndio, devido ao fogo ali, acontece o que? Esse milho acaba se agrupando e formando blocos, o que dificultou essa retirada. Então, a gente optou por isolar a área e tentar preservar o secador ao lado, que tinha aproximadamente 100 mil quilos de grãos também, 100 mil quilos de milho, e aguardar que cedesse esse secador que estava incendiando já, evitando assim também que esse calor que estava nesse primeiro secador, que estava incendiando, não passasse para o segundo silo e acabasse entrando em combustão também esses grãos que estavam no segundo silo. Os bombeiros permaneceram no local até que ocorresse a queda da estrutura, próximo das 10 horas da manhã. Os incêndios em Silo estão se tornando comuns aqui na região, nessa época de colheita do milho. Este não foi o primeiro acidente, mas, diferentemente dos anteriores, esse incêndio ocorreu durante o período da noite. Quando foi percebido, a parte elétrica já havia sido comprometida, o que dificultou a retirada dos grãos. O que foi informado para nós no local é que havia um dos funcionários que faz esse aquecimento do secador, né? Porém, na parte da noite, ele terminou o turno dele e foi para casa, deixando a uma certa temperatura lá esse secador. Porém, ele veio a, provavelmente, um superaquecimento, o que veio a ocasionar esse princípio de incêndio durante a noite, onde o pessoal só foi tomar ciência desse incêndio mesmo na parte da manhã, onde foi acionado o corpo de bombeiros. Os bombeiros fizeram o controle da área e orientaram a equipe própria de prevenção da empresa para que desse continuidade ao trabalho. A gente fez todo o trabalho de prevenção ali no local, fizemos após a queda do silo, a gente fez ali o combate a esse material que ainda estava em combustão, o resfriamento e como haviam funcionários lá, eles têm um sistema preventivo, a gente apenas orientou a eles para que fizessem assim um resfriamento desse silo que cedeu, para que o calor desse silo não viesse a afetar esse silo ao lado, que também está com armazenamento de grãos. Ninguém se feriu no incêndio, mas das 100 toneladas de grãos que estavam no armazém, pelo menos 70 ficaram comprometidas. A empresa comunicou que possui a pólice de seguros. A empresa comunicou que possui a pólice de seguros.